Ih, olha lá. Albert Wesker... Ele falou, não dá mais pra segurar. Vamos falar, fala. Vamos lá. A primeira temporada tá em produção. E eles vão mostrar o elenco! O Jo falou que é um grande fã. Tem muito lore. Tem muito lore. Aí foi do patrocinador, né? Da Umbrella. E quem é o Wesker na hashtag? Vamos descobrir quem é, então. Meu nome é Albert Wesker. E as filhas dele? Meet the cast. Conheça o elenco de Resident Evil. É um ator famoso, mas eu não... Não conheço. Gente, é o Lance Reddick que falaram. Ah, ele é de Brooklyn 99. Quantum Break. Eu não posso esperar para ver o que ele faz com o Wesker. Eu amo isso. É, e é uma ótima fã toda. Vamos olhar essa foto novamente. Sim. Vamos olhar direito, gente? Tá. Então, vamos lá. Então, é Adeline Rudolph. E ela estava em Riverdale. E a gente estava em Riverdale. Uhum. Sienna Agadong. Sabrina. Ela estava em No Good Nick. Lance Reddick. Que vai fazer o Wesker. Ela deve ser a vilã lá. Ou a esposa. Charlie's Angels. Cara, o que esperar, cara? Eu não sei o que esperar. Aquela mulher, eu acho que ela vai ser a... Tipo, a... A que vai bater de frente com o Wesker. De acordo com... Já está em produção. E aí, ele fala que se quiser saber mais... Tem que seguir o Netflix Geeked. É isso, gente. É isso. Curiosa pra ver o que vai ser. Curiosa pra ver o que vai ser. Lembrando, não é canônico, tá, gente? Lembrando que não é canônico, tá? E aí, você vai? Me enfeito. E aí, tá?